A Secretaria de Saúde de Birigui retomou nesta semana os arrastões emergenciais contra o Aedes aegypti. Após o levantamento, que mede a quantidade de larvas do mosquito na cidade, apresentar resultado seis vezes maior que o recomendado. A ação é realizada em vários bairros e deve continuar até o meio do ano. Cerca de 40 agentes de combate a endemias voltaram a percorrer casas, estabelecimentos e terrenos baldios em Birigui para combater o Aedes aegypti. Mosquito transmissor do zika, da chikungunha, da febre amarela e da mais conhecida dengue. Dona Maria teve dengue e ficou cheia de dores e indisposição. Sentia frio, né, essas coisas, peso nas pernas. Nunca imaginei pegar dengue. A ação é realizada em vários bairros da cidade, principalmente nas áreas com maiores focos de larvas do mosquito. É o maior importante que ele nos orienta, sim. Muito bom. Hoje em dia, como a gente vive essa vida corrida, a gente tem que tirar um tempo para estar olhando o quintal. A retomada dos arrastões emergenciais de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti foi decidida pela Secretaria de Saúde de Birigui, após o último Lira, que apresentou o resultado preocupante para o município. O percentual apurado no último levantamento, que mede o índice de proliferação da larva do mosquito, foi de 6,9%, ou seja, bem acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de até 1%. A gente se preocupa, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, município acima de 100 mil habitantes, índice acima de 3,9% é risco de uma epidemia. Então, imediatamente, as equipes técnicas se reuniram, nós já começamos a fazer essa arrastão rapidamente nas áreas de maior índice, para que a gente possa abaixar esse número de recipientes, conversando com o morador, para evitar água parada. Então, é importante que eles façam essa atividade, olhem sua casa ali todo dia, abram as portas para os agentes entrarem. Em 2015, Ibirigui registrou uma das piores epidemias de dengue. Foram mais de 7 mil notificações, cerca de 4.600 casos confirmados e 7 mortos. Com a intensificação dos trabalhos, os casos foram reduzidos em 2017. Com 705 notificações de dengue, 84 casos confirmados e nenhuma morte. Segundo dados atualizados da Secretaria de Saúde de Ibirigui, de janeiro até o começo deste mês, já foram registrados 14 casos positivos da doença na cidade. Um caso de chikungunha e um de zika vírus estão sendo investigados. É encontrado larva em locais sui generis, que são locais que não são habituais a encontrar. Por isso que tem que reforçar a vigilância. A gente tem que tomar esses cuidados para evitar esses criadouros. Então é limpeza, é tirar 10 minutos do seu dia, olhar o seu quintal e se todo mundo fizer a sua parte na cidade como um todo, a gente abaixa a infestação, a gente consegue controlar o mosquito transmissor de dengue, chikungunha e zika vírus.